Não foi muito além lá. Curiosidade apenas, o PSOL entrou com uma ação na justiça lá de Porto Alegre para que o município não entregue um kit de tratamento precoce para os portadores de Covid-19. O que você acha disso aí? Isso é uma... O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais, conselhos regionais, orientado pelo Ministério da Saúde. Se mostrou eficaz em todas as cidades e estados do Brasil. O diagnóstico clínico e o tratamento o mais rápido possível a partir do diagnóstico do médico. O médico prescreve os medicamentos. E esses medicamentos têm que estar disponíveis na rede pública para que todos os brasileiros possam receber e começar o seu tratamento. Eu fiz essa explicaçãozinha para dizer é um absurdo nós ainda temos pessoas no Brasil pleiteando que uma pessoa com Covid fique em casa esperando agravar e depois que agravar vá para o tubo e o percentual hoje de tubo é acima de 70% de morte. Entubou? Cada 10 entubados 7 morrem. Eu lembro do Mandetta fique em casa quando sentir falta de ar procura o hospital. E eu falei para ele Mandetta procurar para quê? Para ser entubado? Daí você leva da pressa para comprar respirador. Como tinha falta no mercado de média 30 mil passou para 200 mil. 200 mil. Foi uma festa. Foi uma festa. Mas não vou acusar o Mandetta de ter mandado ficar em casa para o pessoal superfaturar para ele não. Não estou acusando ele. Mas por coincidência, né? E com todo respeito. Também na época chamei o Mandetta e falei o protocolo é teu aqui, Mandetta. É teu. Você é médico. Eu não sou. Está dizendo que a hidrofloquina só pode ser usada em casos graves. Por que não tira a grávida? E deixa o médico decidir na ponta ali. Deixa uns 500 mil médicos do Brasil decidirem na ponta da linha o que vai aplicar. Eu quero repetir aqui a história. Você como militar aí. Eu também. Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido. Não tinha sangue. Não tinha doador. O pessoal que tinha que doar já doou. Começaram a tocar o que na veia do cara? Água de coco. E deu certo. Manter a pressão. Se fosse esperar uma comprovação científica teria morrido quantas pessoas na Guerra do Pacífico que não morreram. É a mesma coisa o tratamento precoce da Covid com hidroxicloroquina com ivermectina com a tal Danita mais a citromicina mais a vitamina D e não faz mais aí se lá na frente for comprovado que não fez isso de efeito que não vai acontecer porque repito nesse prédio que eu estou aqui mais de 200 pessoas contraem o Covid e foram tratadas percocemente nenhuma foi para o hospital. Nós não podemos não digo nós né o que foi feito foi tirar de mim o poder de falar sobre pandemia. O Supremo Tribunal Federal disse que a responsabilidade de lockdown de confinamento de isolamento etc é exclusivo de estados e municípios e deixaram de fora disso. respeitei a adesão do Supremo Tribunal Federal alguns querem botar no meu colo do Pazuello que nós somos os genocidas os genocidas e olha o que nós fizemos para que não aumentasse o número de óbitos no Brasil até poucos meses o Brasil estava um dos primeiros em morte por milhões de habitantes agora está em 23º 24º exatamente por que por que o número de mortes por milhões de habitantes está sendo menor no Brasil pelo tratamento precoce não tem outra explicação graças ao voluntarismo de algumas dezenas de milhares de médicos que resolveram levar avante isso comprovaram na ponta da linha trataram com hidroxicloroquina trataram com ivermectina com anita com azitronicina com zinco e deu certo tem cidades que o prefeito teve a coragem de tomar medidas nesse sentido e o número de óbitos foi pronto de zero por que Porto Alegre agora o Pissoma entrou com uma ação para que o novo prefeito que adotou o tratamento precoce o protocolo para que não fizesse isso porque para o Pissol interessa que as pessoas continuem sendo sobrevivendo a própria sorte e tem dado certo ninguém é maluco aqui de querer impor alguma coisa é para a população e alguns falam não tem comprovação científica ou cara mas não tem efeito colateral sequer a questão de coração a ritmia que era pregado lá atrás que dizia que a hidroxicloroquina causava ritmia a sociedade europeia de cardiologias disse há dois meses que não causa ritmia a Rede Globo mesmo em 2016 e 2017 recomendava a hidroxicloroquina para grávidas para combater aí a zica no sexo e de repente para a própria Rede Globo passou a ser crime usar a hidroxicloroquina porque se eu estou fazendo propaganda alguns idiotas sem caráter falaram que eu estava ganhando dinheiro com a hidroxicloroquina um negócio baratíssimo baratíssimo e ninguém tem estoque em abundância nós devemos ter uns 4 milhões de comprimentos de reserva e o consumo do Brasil não é tão grande assim e a validade o prazo de validade é de 4 anos ninguém fez estoque de nada nem investiu fortuna nisso liberamos dado o bom relacionamento que eu tenho com o primeiro-ministro na Índia liberamos o insumo para fazer aqui a hidroxicloroquina no Brasil agora tem dado certo a hidroxicloroquina azitromicina ivermectina anita zinco vitamina D tem dado certo procure seu médico se ele achar que está errado procure outro médico eu tenho 3 colegas um saiu desentubado agora você deve conhecer se você falar o nome deles pelo menos um você vai conhecer que não tomaram não tomaram porque foi recomendação de outro médico é um direito dele é decisão mas se você vai tomar um vermífugo como a ivermectina que muita gente dá certo porque você vai falar que não vai tomar porque não tem comprovação científica não tem comprovação científica ainda mas a observacional existe e tem dado certo a carga viral tem diminuído aqui eu quero dizer para vocês eu quero dizer Obrigado.